Galô, galô Então tem que manter a pegada nos dois E conquistar essa vitória dentro de casa Nosso time é muito forte Começar agora domingo já ganhando E domingo, se Deus quiser, confirmar isso aí Leandro, como que é o trabalho De separar a vantagem Construída na Copa do Brasil A possibilidade de um título Mas antes de quem sabe Confirmar isso, tem ainda três jogos Pelo brasileiro E ter de voltar as atenções exclusivamente A outra competição A gente já está acostumado com isso aí, duas competições Você tem que saber Não pode dar ênfase só para uma Apesar que a gente está na final Tem que segurar um pouco Acho que descansar bastante A gente tem uma equipe de qualidade O pessoal que estava machucado voltou todos aí Sábado passado a gente fez um grande jogo A última reserva E tem que mesclar um pouco sim Acho que ele vai fazer isso também Na oportunidade pessoal E conquistar o Vitória Para a gente chegar na final Da 26 Para a gente chegar grande Chegar bem E com moral O Donizete O que mais chama a atenção No seu futebol É que você Enfrentou algumas lesões Ao longo da temporada Mas você se recupera E imediatamente Volta a jogar em altíssimo nível Reconhecimento da torcida Inclusive no primeiro jogo Da final da Copa do Brasil Sendo eleito um dos melhores em campo Parece que você não sente muito Essa questão do ritmo de jogo Coritiba Quando eu jogava no Coritiba Cheguei a ficar dois meses parado E voltar Fazia dois treinos E ir para o jogo E jogar bem Então não perco muito Não engordo Acho que E também o trabalho deles aqui Na fisioterapia é muito forte Não é só tratamento ali Faz uma academia muito boa Então você volta bem Não tem como E graças a Deus Vou entrar na final aí E dar conta do recado O Donizete Levi falou Da necessidade de manter o time Mobilizado No campeonato brasileiro Você tem sentido dos jogadores Do grupo Está todo mundo confiante Que dá para chegar Para confirmar essa vaga no G4 Continua com prioridade As duas competições Não focar só na Copa do Brasil Não, tem que focar nos dois mesmo O jogo brasileiro é difícil Mas a gente está lá em cima Está em quinto ou quarto lugar Não sei Então tem que ganhar Tem que pegar as vitórias Para a gente chegar com moral Como eu falei Na final contra o Cruzeiro E três jogos Com três grandes equipes E aí vamos Fechar esses três jogos Com três vitórias Se Deus quiser Já ficar no G4 E pegar essa vaga No G8 Eu acho que esse calendário De 2014 Com a Copa do Mundo Esse segundo semestre Prejudicou demais Não só o Atlético Mas todos os clubes Me parece até que Estatisticamente O número de lesões Aumentou, né Donizete? Fica complicado Jogo de quarta e domingo A gente sabia Quando começou a Copa do Brasil Se a gente chegasse na final A gente não ia ter mais folga É difícil Você tem que ter um elenco forte E as lesões Vêm mesmo Não tem como Eu mesmo fiz uma sequência De 14 jogos Quando ele ia me poupar Para me descansar Eu acabei me machucando Então Tem que mesclar bastante A gente vai precisar De todos os jogadores Todo mundo tem que estar preparado Para entrar e dar conta Do recado Leandro Tem muita coisa Tem muita coisa para acontecer Tem que manter E não pode deixar Está abaixo ainda E se ele colocar Acabei nem jogando Acabei nem jogando E acabamos perdendo E eu conversei até com o Marcelo Marcelo Essa eu não posso perder Nem eu já perdi duas Ele falou Não, mas essa eu também não posso Mas tem que ganhar sim Está tão perto Tão próximo A gente fez um resultado bom Lógico que tem mais um jogo Difícil lá contra eles Mas Tenho certeza que Se Deus quiser Eles vão comemorar No final disso aí Galo, galo